Esse período do ano é marcado por uma grande umidade e bastante calor, ou seja, condições ideais para a proliferação de pulgas e carrapatos. Saiba os cuidados que você deve ter com o seu animal de estimação para que ele não atraia doenças mais graves trazidas por esses parasitas. Nesta época do ano, é comum o aumento de casos de infestação dos cachorros com pulgas e carrapatos. Alguns fatores são determinantes para que o seu aparecimento aumente no final do ano e o clima é um dos maiores responsáveis. Devido ao calor e à umidade, são condições ideais para a proliferação desses ecto e endoparasitas. O carrapato é um parasita, é um ectoparasita, que ao infestar o cão, ele pode levar a sérias doenças, que inclusive, se não for tratado devidamente, leva o animal ao óbito. O maior problema dessas infestações sem tratamento são as doenças que os carrapatos e as pulgas podem causar. Ainda que não seja possível evitar esta infestação, o tratamento deve ser feito para evitar maiores consequências para a vida do animal. O carrapato, por exemplo, transmite várias doenças, dentre elas, erliquiose, babesiose, embartonelose, que podem levar até a morte do animal. É bastante sério, doenças crônicas, de difícil controle, porque quando aparece a sintomatologia, o quadro já está bem avançado. Então, são doenças realmente muito graves. Uma das grandes falhas no tratamento anti-puga e anti-carrapato é não banhar o animal por inteiro, não jogar no ambiente em todo o local, usar a dosagem inadequada. Então, tudo isso são fatores que desenvolvem para o não controle correto dos carrapatos e de pulga. Evitar que o seu bichinho de estimação pegue algum desses parasitas é praticamente impossível. Porém, existem diversas formas de tratar o animal para que não ocorram casos de doenças mais graves, levando-o a óbito. Evitar é muito complicado a gente falar em evitar total. Todos os controles de endo e ectoparasitas, o intuito é que você mantenha o animal com um número adequado para que ele tenha uma condição de vida boa. Dificilmente você acaba com todas as pulgas, com todos os carrapatos. A infestação, tanto de pulga quanto de carrapato, é interessante conhecer o ciclo biológico de cada uma desses ectoparasitas. A pulga, por exemplo, tem um fototopismo negativo, ou seja, a tendência dela é ir bem para baixo, nas frestas de casa, de tacos. Já os carrapatos já têm ao contrário, um fototopismo positivo, então eles costumam subir. Então, conhecendo o ciclo dele, conhecendo essas características, para a gente poder fazer um controle, não só do animal, que é importante, mas do ambiente também, há necessidade de fazer o controle ambiental. O controle do animal, se o animal está com uma infestação, você coloca algum medicamento nele. Esses medicamentos Puron, que são líquidos, que vêm de bisnaguinha, que você coloca no dorso do animal, na sernele do animal, esses medicamentos vão durar em média entre um mês para carrapato, até três meses para pulgas. O importante que é ressaltar, a pulga dá uma alergia que é a DAP, é a dermatite alérgica picada de pulgas. É muito comum nos animais e uma pulga vai desencadear todo o processo alérgico no animal. Além disso, a pulga também transmite o verme, que é o de pelir de canino. Então, após toda a infestação de pulga, é necessário vermifugar o animal. O controle ambiental, existem várias bases no mercado, que você dilui na água e passa no ambiente. O controle ambiental vai variar muito do local. Se é um local de taco, o controle é mais difícil. Agora, se for um piso frio, o controle é mais fácil.